Salve salve rapaziada, aqui que tá falando, é o Poison, serem bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é um vídeo de DBzinho Lixe de que trocar o nome do jogo, que agora é Anime Rift Então mano, vocês estavam pedindo script desse jogo, eu resolvi trazer aqui pra vocês Esse script que ele tem muita função, então vocês vão, mano, ficar muito felizes de ter esse script aí pra usar O script tá aqui na descrição ou lá no meu site, é só você pegar ele Se você não sabe pegar ele no meu site, ou não sabe usar script no computador ou no celular Eu vou tá deixando aqui ó, um tutorial no card em cima na direita, dois na verdade né, um de celular e outro de computador Aí se vê lá, volta aqui e vê esse vídeo até o final, que isso me ajuda mesmo É isso então rapaziada, veja esse vídeo até o final, deixa o like, se inscreva, quando a gente vai lá no jogo, eu volto Bom rapaziada, entrando no jogo, executa o script aí, VGHub tá, aí VGHubzinho Ele vai começar a carregar, vai travar e vai voltar Pronto, Anime Rifts, agora que é DBzinho Lixe né Esse script aqui foi feito pelo Deku Dims, Dims né E vamos lá Aqui a gente tem as funções do script, auto ataque pra ele ficar batendo automaticamente tá Vocês não devem tá ouvindo aí, mas ele fica batendo Você tem que pegar a sua arma na mão né, esqueci disso Pegou ela na sua mão Como vocês podem ver ó, vocês tão ouvindo Ele fica batendo aí, no ar Aí você só liga o auto farm e ele fica matando o bicho Auto skill ele fica soltando as skills, como vocês podem ver Eu não tô apertando nenhum botão, isso daqui é tudo do script Tem aqui, o Nutris que ele vai tirar todas as árvores Eu acho que essa função ainda não tá funcionando, ele deve colocar ela aí em breve pra voltar a funcionar Mas era pra tirar todas as árvores Auto Dummy, ele vai farmar o Dummy, não sei pra que você quer farmar o Dummy né, mas Ele vai farmar ali Eu acho que nem dá XP o bagulho né, mas você farma aí se você quiser Auto Quest, você seleciona a Quest aqui que você quer tá Aqui embaixo, eu vou selecionar aqui a última que é o Evil Turtle Seleciona o modo que você vai matar né Default aí embaixo da terra Fancy É como se você estivesse de frente dele E Sky ele vai matar o bicho no céu Ligou em Auto Ataque Ligou em Auto Skill E em Auto Quest Tá Depois de você ligar isso daí Olha rapaziada, se ele não fazer o bicho ali ó Vocês tiram a Quest, deixa eu tirar Pronto, como vocês podem ver Vocês tem que esperar um pouquinho até ele pegar a Quest ali Se você estiver com a Quest já Eu recomendo você tirar ela Aí você marca uns 5 segundos e ele vai começar a farmar o bicho Como vocês podem ver Aí tem aqui o NPC Semigod Mod Tá E ele fala aqui Que se você habilitar isso daqui Ele deixa o bicho com Os drops não Não dropa tipo Nada, tá ligado Ele desabilita Os drops dos boss Tem o No Codown Reduction Isso daqui Ele vai Tirar meio que a animação das suas skills Aí você vai poder usar as skills Quanto você quiser Tá vendo ó Tô spamando skill E isso daqui é muito bom pra você farmar também Aí vamos passar aqui A gente tem o Anti Effects Nem usando o efeito Aqui ó Ele tira todos os efeitos Eu não sei se é efeito de... É É o efeito Como vocês podem ver Do E, do R A maioria desses efeitos Ele tira tudo Se seu PC ou celular for ruim Aí passando aqui pra baixo A gente tem o Time Waiters for None Sei lá Isso daqui Essa função é só aleatória Tem aqui o Auto Boss E embaixo dele Ele tem um Insta Kill Tá Eu recomendo você ligar isso daqui Que ele mata os bichos Com um hit só Aí o Auto Boss Ele liga Ou liga o Auto All Boss Aqui Ele vai matar todos os bosses E pronto Como vocês podem ver Ele farma todos os bosses Isso daqui é o que dá mais XP Ó Já matou aqui Aí quando ele estiver matando nenhum Porque ele já matou todos Aí tem aqui os bosses Que você vai usar o Auto Boss ali Você seleciona qual que você quer farmar E liga o Auto Boss aí Tem aqui o Auto Use Dragon Balls Ele vai usar as Esferas do Dragão aí Aí Sei lá Você deve ganhar algum XP Algum Alguns desejos lá Tem aqui o Stun All Mobs Ele vai deixar todos os bichos Como se fosse caído Então você toma tipo É Eu não sei explicar Você meio que cai Derruba o bicho Aí ele não consegue se levantar Tem aqui o Auto Bring Mob Que ele Pô É basicamente aqui Essa função do Default Do Sky Tá Ele junta todos os mobs Em um só E você consegue matar Isso daí Ele Aí você consegue terminar Quest muito mais rápido Tem aqui o Esp Ele ficou o nome dos players Uma seta aqui também Tá Aí ficou o nome A distância E As caixas em cima dele Essa linha Anti-Leveling Ele vai fazer você Não ser possível de upar Não sei lá Pra que você quer essa função Se você tá Sei lá Level 2 Aí você não quiser upar do level 2 Você habilita isso daqui E você nunca upa Entendeu Tem a distância do ataque Isso daqui é mais pro auto farm Tá Você seleciona a distância aqui Se você estiver morrendo muito fácil Ou tomando muito dano Você aumenta Eu vou deixar tudo no padrão aqui Só o auto farm speed Que se você quiser deixar ele rápido Ele vai farmar muito rápido Tá bom E o bring radius Que é aqui o auto bring mob Que ele junta todos os bichos Num só Num rádio Num raio desse tamanho aqui Que você selecionar O ângulo do ataque Não recomendo você mudar Tem aqui o Reden selected code Ele vai dar reden Todos os códigos selecionados E em todos mesmo Tá vendo Eu ganhei ali 30 minutos De tudo De dobro de tudo Aí passando ele pra cima Ele acha o que você quiser Se você quiser achar aquela flecha Do requiem Se você quiser pegar a armadura legendária Ó Tá vendo E ele gasta o dinheiro Tá bom Agora já deve estar no meu inventário Provavelmente Eu não sei nem onde ficou o inventário aqui Então vocês vão me desculpar Era pra ficar ali no inventário Aí ele usou todas essas coisas aqui Ó Aí peguei Nossa Eu acho que eu já tinha conseguido a armadura E eu usei sem querer Tem aqui a armadura rara Se você quiser achar uma armadura encantada Ou se você quiser parar de achar Você clica aqui em Stop Fiending Que ele vai parar Aí tem aqui o Tem como você achar outra Tem como você achar E botar ela no seu inventário E guardar, né Aí você liga aqui o Fiend and Store Aí tem a flecha E só a flecha normal mesmo Tá Tem a flecha de sorte E a normal Tem aqui o Outstuff Weight Item Que é a velocidade Que você vai guardar os itens, né Isso daqui tudo é pra você guardar os itens Essas funções tudo Tem aqui a captura Do seu FPS Se você quiser deixar ele, sei lá 144 FPS Igual o meu tá aqui, ó Tá vendo? Tô com 100 de FPS ali Aí você coloca o tanto de FPS que você quer Só que isso daqui ele aumenta o uso da sua placa de vídeo Se você tiver Tem aqui o Walk Speed Quanto mais você colocar Mais rápido ele anda Como vocês podem ver Walk Speed Jump Power, né Se você colocar 100 no Jump Power Ele pula altão aí E Infinite Jump Que você pula, mano Quantas vezes você quiser Tá vendo? Spam Chat Ele vai ficar spamando coisa no chat Não recomendo você ligar Tem como você ficar estranho Super Saiyajin Jump Mobs Ele vai deixar os bichos como se estivesse pulando Super Saiyajin, né Aí tudo que estiver SS é Super Saiyajin Entendeu? O G é o Noclip que você consegue atravessar as paredes, tá? Como vocês podem ver aqui O B ele voa Se a habilita aperta o B ele voa Isso daqui é bom, mano Porque eu ganhei essa minha classe aqui E ela não voa Não sei porquê, né Mas tá bom E aqui a gente tem a habilidade automaticamente, né Você seleciona a habilidade que você quer usar automaticamente Liga a auto-blit Tem o 1 e o 2 E auto-race Que ele vai ficar usando a raça aí Isso daqui é tudo pra você guardar ela no seu inventário E tem o Mod Streamer Se você quiser deixar o seu jogo Mod Streamer Tá vendo? Ele dá uma travada Tá vendo? Pronto Aí como vocês podem ver Meu nick ali é InNumNums Meu nick nem é esse Tá ligado? Aí ele troca tudo meu nick pra essas coisas aqui E se você estiver fazendo live Você pode usar essa função aí, tá? Tem aqui os códigos Se você quiser só usar um código Aí você clica nele Desce aqui embaixo Reden Selected Code Só que eu já usei Então ele não vai usar Tem as configurações da Wii Se você quiser mudar a cor E foi feito pelo Decode Teams Bom É isso então, rapaziada Como vocês podem ver Funcionando perfeitamente aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri